Oi, gente! Então, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Hoje é 6 de maio, meu aniversário, mas eu tô aqui trabalhando meus ativismos como sempre. Então, o que acontece? A nanotecnologia e os engenheiros, os geoengenheiros de todo o mundo, tem publicado o quanto os aerosóides dos aviões podem deixar partículas, bactérias e micro-organismos que causam danos à nossa saúde, propiciando o maior acolhimento ao Covid ou qualquer tipo de vírus. Então, olha só, escureceu. Quanto tá lá? Tem comerciantes fechando as lojas. A nanotecnologia, ela tá muito adiante do que a gente tem conhecimento no Brasil, porque a verdade não é complicado. A gente ainda pesquisa e tenta fazer alguma coisa. Só lembrando, o vírus e a bactéria se beneficiam do meio aquoso, tá? Eles têm um benefício total. E também tem bactérias que se beneficiam de campos eletromagnéticos. Vou deixar esses dois lembretos com você, que você vai pensar e vai saber. O meu blog é o blog Nenê de Sorocaba. Sorocaba em todos os ângulos. É só você colocar e colocar na Li, N-A-L-I-Y, que você entra nas minhas publicações. Ali você vai encontrar as informações que você precisa. Toda a tradução, tudo arranjadinho, bonitinho, só pra você ler. Um abraço, um beijo no coração.